Olá pessoal, tudo bem? Continuando então, vocês vão fazer como tarefa as páginas 4 e 5 da postulatriz que corresponde a nossa unidade 1 da página 2, tá bom? Então, páginas 4 e 5, tarefa para o texto da página 2 onde ele diz ali, have are those who have positive attitudes. Felizes são aqueles que têm atitudes positivas que vai falar sobre os 4 passos para você ficar organizando, tá bom? Ele vai pedir para vocês então o número 1, encontre objetos escolares nesse texto. Adjetivos, palavras que qualificam aquele substantivo bonito, alto, feio, baixo, gordo, magro, é isso daí. Do it, coisas que você tem que fazer. Don't do it, coisas que você não tem que fazer tá bem lá no pedrinho da página, lá na página 3, tá certo? Depois ele pede para você ler e circular os erros reescrever a sentença na forma correta de acordo com o texto. Então, na letra A o modelinho, ele vai dizer assim A pencil case can't really help you stay organized. Um estojinho de lápis não pode realmente ajudar você a permanecer, a ficar organizado. Isso é errado? Ele pode. Então, no lugar do can't, vocês vão colocar can't que é a forma positiva desse verbo. Então, vai ficar ali. Você vai circular a palavra can't, não pode, can't e vai escrever novamente a sentença. A pencil case can really help you stay organized. Você vai reescrever a sentença corrigindo agora essa sentença, tá bom? Vocês farão isso daí até na letra H, na página 4. Na página 5 do exercício 3, você tem assim na letra A, marque. Is it easy to be organized? Isso é resposta pessoal, tá? É fácil ser organizado? Se você acha que sim, yes it is. Se você acha que não, no reason. Letra B. Are you an organized student? Você é uma estudante ou você é um estudante organizado? Se você é, yes I am. Se você não é, no I am not. ou I am not. Letra C. Do you check your school diary at home? Você verifica o seu diário escolar, o seu material em casa? Se você faz isso, yes I do. Se você não tem esse hábito, se você não faz isso, no I don't. Aí você tem no número 4, escreva do it ou don't do it nas sentenças. Por exemplo, a primeira. Do your homework late at night. Faça a sua tarefa de casa tarde da noite. Isso é do it ou isso é don't do it? Don't do it, né? Porque a gente não faz a tarefa da gente em casa e tarde da noite. Você vai olhar os próximos passos e vai colocar. Se é realmente certo, do it. Se isso é errado, don't do it. Tem que escrever na frente. Número 5. How can you show organization at home? Draw it. De que modo você pode mostrar organização em casa? Desenhe. Por exemplo, você pode desenhar onde você estuda. Como é que é o local onde você estuda? Ele é meio bagunçado ou ele é organizado? Então, como é que você pode mostrar organização em casa? Mostre aí através de um desenho como é que você é organizada na sua casa. Ou se você não é, como é que você deveria ser? Mostre aí através de um desenho. Tá certo? Feito isso, páginas 4 e 5, enviem para que eu possa disser. Beijos a todos. Até. Tchau, tchau.